Vamos lá, comé, vamos lá, com... Espera, Dandara! Tô cansada, viu? Todo dia é a mesma coisa. Para de correr agora, Dandara! Olha só. Para, Dandara! Essa menina não me obedece nunca. Vou dar um jeito nela. Essas mães de hoje em dia são péssimas. Que cara estranho. Um cara de louco, credo. Olha esse tênis com essa calça. Nossa, que doente. Deixa eu perguntar. Faz tempo que vocês estão aqui? Vocês estão sozinhos? A gente já tá um pouquinho de tempo aqui. Eu só queria saber se vocês já viram aquele cara estranho ali. Não, nunca vi. Parece que ele tá escondendo não, hein? Moça, eu preciso muito falar com você. É sério. E chegou na hora perfeita. E lá vem ele. O que você é? Moça, eu não preciso me ouvir. Mãe, mãe. Calma, Dandara. Calma. Mãe! Filha! Solta a sua filha! Dandara! Minha filha! 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 Obrigado.